Instalada nesta quarta-feira, a comissão mista para analisar a medida provisória que cria a empresa de planejamento e logística. A EPL vai integrar os vários tipos de transporte. A medida perde a validade no dia 13 de dezembro. Uma das funções da empresa de planejamento e logística é desenvolver o transporte ferroviário de alta velocidade. A primeira iniciativa vai ser a implantação do trem-bala que liga o Rio de Janeiro a Campinas, passando por São Paulo. Para atrair empresas interessadas no projeto, o governo vai cobrir eventuais prejuízos se a demanda de passageiros não for a esperada. O que amedronta o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, é o risco de mercado. E o governo, ao assumir esse risco, cria um fator de atratividade grande. E o governo está tomando um risco que ele é capaz de gerenciar, porque, na verdade, esse risco é o risco do desenvolvimento do país. É o risco da infraestrutura não ser, de fato, um elemento indutor do desenvolvimento, que a gente acredita que é. A nova empresa também será responsável por pesquisas e projetos que garantam a integração entre as diversas modalidades de transporte. A EPL vai monitorar as concessões do setor. Nos próximos cinco anos, vão ser investidos R$ 133 bilhões em rodovias e ferrovias entregues à iniciativa privada. No caso das ferrovias, houve uma mudança no programa de concessões. Pelo modelo antigo, a mesma empresa administrava a infraestrutura e a prestação de serviços, estabelecendo um monopólio na operação. Agora serão empresas diferentes. A estratégia pretende aumentar a concorrência, o que, segundo estimativas do governo, pode reduzir em 30% o custo do frete. A oposição criticou a medida provisória que cria a empresa. Senadores questionaram a indicação de Bernardo Figueiredo para presidir a EPL. O Senado já havia rejeitado o nome dele para a NTT. Se ele foi recusado para dirigir uma agência reguladora, em nome de que ele pode ser indicado para assumir uma outra função pública de igual importância? Desrespeitoso. E o Senado da República tem que se manifestar. Mais uma vez, através de medida provisória, cria mais uma estrutura pública, não realiza a reforma administrativa, que é essencial para reduzir gastos de custeio e recuperar a capacidade de investir do Estado brasileiro, que está comprometida. É fundamental que o Brasil tenha uma empresa de logística. É fundamental que, principalmente numa crise econômica, a gente aprimore, amplie, intensifique, principalmente depois das desonerações, estímulo à economia, estímulo à indústria, que a gente resolva também o grande gargalo de logística que ficou a vida inteira represado no Brasil. A comissão mista que vai analisar a MP foi instalada nesta quarta-feira. O relator prometeu agilizar a análise da matéria. Já combinamos de fazer uma primeira audiência pública no dia 30, às duas e meia da tarde, onde vamos ouvir o doutor Bernardo Figueiredo, que está, inclusive, nomeado como presidente da empresa brasileira de planejamento logístico. E também, no mesmo dia ou no dia seguinte, vamos ouvir, a pedido da senadora Anamélia, o ex-ministro Delfim Neto, que tem também sugestões a fazer. Com a ideia de apresentar o relatório no dia 6 de novembro. Também foi.